Tu disser nisso e vou ter retorno Que 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 disser nisso e vou ter retorno E aí E aí E aí Amém, 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 Amém 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 Aásão se tbhi, chorna-masi mujhe Aos com os quebhe, Tôrna amasim mujhe Eu estou a dar uma, 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 Tôrna amasim mujhe Ele está um pouco mais Tieu nehe mizu, été nehe mizu, a dor uma, Tôrna amasim mujhe Tôrna amasim mujhe Eu estou a dar uma, Tôrna amasim mujhe Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, 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 Mãe, Mãe! Amém. 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 Amém.